Azemiro, boa noite. Boa noite, pastor. E a sua opinião em relação ao tema? Olha, eu sobre este tema tenho muita coisa a dizer de português. Porque eu acredito que a bruxaria, de facto, está é feita para o mal. E dentro de muitos casos. Eu acho que este país está amaldiçoado. O FMI, esta entrada agora do FMI, pessoas que morrem à fome neste país, ainda ontem, neste debate público, que tratou-se de mais um tema quente nos últimos dias, eu penso que as pessoas estão a ser amaldiçoadas. Amaldiçoadas. E alguém tem que fazer alguma coisa nisto. A magia branca, não sei se revolta, eu uma vez falei com o mestre Alves, e ele disse, ah, e tal, pá, vai chatear outro, e vai-te deitar. E a coisa foi assim. Portanto, eu penso que a bruxaria é só feita para o mal. Para o interesse de quem? Não sei. Mas tem que descobrir. Eu bem tento ler umas coisas, mas não sei. Por isso é que eu penso a vocês, pastores, que vocês que têm tantos poderes, vocês que rezam por nós, e ainda bem que o fazem, a produção da benção para este país. Eu penso que vocês deviam fazer alguma coisa para apresentar este mau olhar que o nosso país tem. Estamos fazendo, Casimiro. Hein, Casimiro? Nós já estamos fazendo. Mas não está a ver resultados. Sim, mas só pode ver resultados em quem busca. Não é? Há anos, há anos, que a gente tem estado aqui todas as noites falando sobre esses assuntos, e convidado as pessoas para participar, né, Marcos, da reunião de sexta-feira, por exemplo, que nós realizamos só com esse objetivo, de desfazer. E nós, além de falarmos que fazemos isso, mostramos sempre resultados de pessoas que têm participado dessas reuniões há anos, e no mundo todo são milhões de pessoas que já viram esses males sendo quebrados. Agora, realmente, não temos como mudar o mundo, não temos como mudar a nação, porque Deus também só pode fazer com aqueles que se voltam para Ele. Então, é isso que muitas das vezes não se entende. A sua questão, penso que vocês deveriam fazer. Eu estou respondendo só, argumentando sobre o que você falou, nós já estamos fazendo. E diga essa passagem, desculpe interromper, se não estivéssemos fazendo, talvez a situação estaria até pior. É verdade. Porque nós temos visto que muitas pessoas têm sido beneficiadas através das nossas orientações. Sem dúvida. Agora, você imagina, se não houvesse as nossas orientações, e ajuda, talvez a situação estaria pior do que você. Olha o caso da amiga que ligou antes. Como é que era o nome dela mesmo? Que ligou? Lá de Aveiro. De Aveiro. A que ligou agora? Falou agora a mãe. Olha o caso dela. O casamento acabou. Então, o tio saiu pela penata. É, Cristina. Obrigado, produção. É. Mas a gente tem visto chegarem mulheres ali que realmente o marido já tinha ido embora. E o marido volta. E volta um doce. Um amor de pessoa. Então, a gente está fazendo. Mas, claro, cada pessoa também tem que fazer a sua parte. Nós não somos mágicos. Nós não fazemos assim. Não temos uma varinha de condom do Harry Potter. E, pimba, muda tudo. Não é assim. É uma parceria. É Deus fazendo a parte dele e o ser humano fazendo a sua. Só que o ser humano nem sempre vai fazer a dele. Você entendeu, Casimiro? Eu entendi. Eu entendi. É assim que funciona. Mas é como eu digo. Para que fazer tanto mal aos outros se um dia vamos todos morrer e é para sempre? Aí, também, uma boa pergunta a saber. A gente também não entende por que tem pessoas que tem tanto homem no mundo, mas ela quer aquele que é casado. Não é verdade? Tem tantos negócios para se fazer, mas ele quer aquele que é do outro. Então, o que dizer? E vai entender também a cabeça de muitas pessoas. Mas, infelizmente, existem pessoas assim que também são influenciadas. Mas, ô Casimiro, você acredita, respondendo a pergunta que nós estamos colocando, que a bruxaria pode ser usada para o bem e para o mal? Pode ser usada por dois lados. Pode ser. Como toda a minha vida. Mas... Você falou até no caso da magia branca. A magia branca, então, a magia branca seria um meio para se usar para o lado bom da vida. Exatamente. Tá bom. Então, tá bem. Muito obrigado, Casimiro, pela sua participação, tá? Boa noite para você. Leonardo, boa noite.